Este programa teve a ajuda de produção de Paljet, rua da Granja, 555, Rio Tinto Talhos do Bolhão, rua direita de Campinas, 257, Porto Boa noite, bem-vindos mais uma vez à Casas dos Grandes aqui na Nord TV Passo já sem mais demoras a apresentar os meus convidados de sempre Pedro Camões do Porto Olá Pedro, boa noite Muito satisfeito, muito satisfeito, imagino Paulo Falcão do Sporting, boa noite, bem-vindo mais uma vez E o Vítor Silva, digamos quem pagou o pato este fim de semana, a ver se eu Parece que você é o único Não vou ser o único Embora estejamos de regresso ao volado, aqui o Paulo Falcão, com certeza não me levava mal Começámos pelo grande jogo da jornada O grande jogo, não foi o resultado, sim, mas o jogo Para a importância, o jogo mais importante, íamos assim, falámos assim Sim, sim, foi sem dúvida o Porto-Benfica e, digamos, é esse que veio dar uma volta por completo aqui ao campeonato nacional Eu começava aqui pelo Pedro, digamos, foi o vitorioso da fim de semana Soube bem Pedro, era isso que estavas à espera? Soube, soube muito bem, para as contingências do jogo, como foram, soube melhor, porque dá uns meses para cá O Porto tem sido criticado por não jogar e o Benfica tem sido louvado por jogar muito bem E melhor soube, porque há duas semanas atrás estávamos aqui a dizer que só um milagre E que nem um milagre iria acontecer de o Porto ser campeão, ou poder ser campeão Mas aconteceu um milagre? E aconteceu um milagre? Foi um milagre? Eu não digo que seja milagre Eu não digo que seja milagre Eu não digo que seja milagre, porque é assim, provavelmente foi um milagre o golo que o Porto marcou no último minuto contra o Benfica Mas o resultado do Benfica, a história dele já não foi um milagre Sim, sim, agora referindo-nos ao jogo, ao conforto direto Foi um milagre? Sim, sim, foi um golo Já me esperava, já me esperava O jogo foi um jogo fraco, como o Paulo disse, foi um jogo fraco, mal jogado As duas equipes muito táticas, o Benfica a defender, eu acho que foi o grande problema deles É que vieram cá defender, o empate chegava, eles vieram cá defender E desde pequeno, desde que me conheço a ver futebol, uma das coisas que eu sempre ouvia é que é jogar para empatar Pega uma estratégia do Benfica, como adepto, foi um estádio e por cima foi um êxtase O êxtase por tudo, pela situação do campeonato, por mais uma vez o Benfica ter a oportunidade de ser campeão no Dragão e não o consegue Mais uma vez, e mais uma vez o Benfica ter um campeonato na Malu e deixou-o fugir para o Porto Então estás à partida a dizer que o Porto está a ser campeão Assumes-te como comentador campeão Ah não, muito favorito Não não odiantas somos? Antes odiantas somos como campeão já Estás para eu sou campeão, sou o comentador campeão Estás com medo não Mas deste momento quer perder ação ou se for a Vietnam Estás com medo ou... Estás com medo ou pres reproduce Neste momento o atual campeão nacional é outro Não dent tim Chancellor, o Porto deve ser campeão Ou non ajae a國ões é campeão Já vamos ver, quem é que leva vantagem para ser campeão Por oposição digamos já Uma coisa eles já são, que são o Cam Watson São que eles da cagueiro já são Pois sim Foi exatamente, foi um balde de água fria muito grande, como é que custou, foi uma vitória pesada? Independentemente do Benfica, não foi muito pesado, muito pesado, mais pesado foi no Estorelo, porque aí sim, não este jogo em si, agora que o Benfica se pôs ao jeito também se pôs, quer dizer, pôs ao jeito dois jogos seguidos. Achas que é o Jesus que não tem algum, digamos, algum síndrome de jogar contra o Porto, algum receio especial? Não, não acho que seja, fica apertado, não acho que seja só contra o Porto. O Benfica nunca jogou categoria menos. Não acho que seja só contra o Porto, porque este problema tem acontecido com outras equipas, não só com o Porto. Como assim? E os mais fortes, e os mais fortes, sim. Não deixa de ser verdade, há quem ponha a teoria aqui da conspiração, digamos assim. Que realmente dizem, analisando a época do Benfica, o Benfica nunca teve assim grandes equipas pela frente. Não, acho que teve, acho que teve, acho que teve, vacilou, vacilou. Os jornais tem que ser, não é? Mas se estão a querer dizer que o Porto é uma grande equipa, não, não, estou a falar do Benfica, estamos a falar do Benfica. Não, sim, mas grandes equipes pela frente, se estão-se a referir ao Porto, eu não concordo. Eu não concordo, eu não concordo que o Porto tenha, e aliás, o que o Porto fez nos 90 minutos, não mostrou em nada que seja uma grande equipa. É uma grande equipa em posse de bola e a jogar a meio cá. Ponto, final, parágrafo. A partir daí, é uma equipa com sorte. Porque se o que aconteceu, o que é que aconteceu, é que o Porto marca dois golos, de sorte, um, há um autogolo, e o segundo, um golo, pura sorte, não é? Porque é que ele jogou, ele pode estar lá, se calhar há mais de 10 anos a tentar marcar um golo e, por exemplo, o golo no mar. Eu não percebo o que é que é de sorte, tecnicamente é perfeito, não há ressalto nenhum. O vosso golo, não foi sorte? O nosso, sim, também foi feliz, que marcou. Sim, mas vocês foram mais felizes porque tem dois jogos de sorte, o segundo é sorte, o segundo é sorte, Vitor? Ele pode estar lá há mais de 10 anos, não é mais de um futebol dele. O Miguel, o Miguel, o Miguel, o Miguel, o Miguel, o Miguel, se fosse o Sálvio, era um grande desculpe, era um grande golo. Só antes de irmos então, concretamente, ao jogo, também gostava de saber a opinião do Falcão, sobre, embora, com os olhos verdes, como é que tu viste a partida toda, toda a torre? Não, eu vi o jogo com algum aspecto de tipo, à espera que o Benfica ganhasse, também foste derrotado, digamos assim. Não, quer dizer, se eu gostava que o Porto tivesse perdido, o Benfica sem campeão, agora a gente sabe. Fertendo esse princípio, mas vamos ter que esperar que o passe esfreia até a última jornada, mas relativamente ao jogo em si, eu acho que o jogo, para já, a nível de qualidade, não foi nada especial, foi o jogo, pronto, eu dou ali um ou outro. Sim, mas emotivo, muito emotivo, emotivo, sim, devido ao simbolismo que apresentava, não é? E ter decidido, ser decidido aos 90 e tal minutos. E depois, relativamente ao Jesus e ao treinador do Porto, ao Vítor Pereira, eu acho que o Jesus veio jogar ao Dragão muito defensivamente, eu acho que os treinadores, os grandes treinadores, vêm-se nestas alturas, nestes momentos. E eu acho que o Jorge Jesus não soube montar bem a equipa contra o Porto. Poderíamos agora estar aqui a dizer que se o Benfica tivesse empatado, então toda a gente podia estar aqui a dizer que o Benfica tinha feito a estratégia perfeita porque chegou ao Dragão e não perdeu. É verdade. É, mas arrisca-se a perder, não é? Como se ela descuou agora, um lance. Vamos lá ver uma coisa, se o jogo é na luz, o resultado está ao contrário, o Vítor Pereira não ia para a luz para ganhar o jogo. Tenho dúvidas, tenho dúvidas disso. Não sei tanto que o Porto não foi para lá defender este ano. E mesmo para defender a substituição dos jogos de Pernambuco. Estou a falar nesta situação. Sim, mas também está a dizer, nada que leva a dizer isso. O Benfica jogou... Não sabia o Porto a jogar o ataque durante o campeonato todo. O Benfica não jogou as cartadas todas, não foi a jogo com força. E isso pagou caro. E o Jesus, em vez de sair derrotado do jogo, a expressão que ele faz, que é um bocado teatral, não é? Porque eu acho que ele é um bocado espalhafatoso, mas aquela situação de se atirar para o chão, de ficar ali, ele em segundos podia se atirar para o chão. Mas já devia pensar que atirar-se para o chão num estádio, ainda precisa de um estádio do Dragão, representa ou tem um simbolismo perante as pessoas, tanto de pó bem como de pó mal, que para ele nunca é positivo. E ele acho que devia ter pensado um bocadinho nisso. Mas mesmo que não se tivesse pensado, se fosse uma coisa natural, que tivesse caído, que se levesse logo o levantado. E ele não, parece que ficou ali um bocadinho à espera, que toda a gente o acompanhasse ali, naquela posição, parece que às vezes faz um bocado teatro. Mas isso acho que prejudica, porque o João Jesus, simplesmente, com aquela atitude, quis quase dizer, perdoem-me. Ou seja, submisse ao Porto, não é? Sim, 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 eu gosto, não gosto, não gosto, está não. Oh, Pedro, digamos que este era realmente o jogo do Tiraté, em vez de saber quem, o Benfica não tinha nenhuma derrota, o Porto não tinha nenhuma derrota, havia só mais impactos por perto do Porto. Digamos que também aqui se decidia realmente quem é que seria a melhor equipa. Tu achaste que o Porto foi realmente uma equipa superior ao Benfica? Não. E não acho que seja, que aqui se diz, quem é a melhor equipa, porque a melhor equipa, nós temos que pensar no ano todo. Não, isso não é a melhor equipa, é o que ganha o campeonato. Sim, mas tem mais a melhor que é neste jogo. Sim, a melhor equipa em si, sim, tem um evento de melhores jogos, tem um mercado de melhor futebol, o que é praticado. Estamos a falar de jogo ou... Melhor equipa. Em termos de resultados, digamos, mesmo o Porto e o Benfica tinham, antes do jogo, uma época muito parecida, não é? Muito. Temos dois sofridos e a diferença entre os dois é de um golo. Dois, sofridos e... Mais cinco marcados e porto menos quatro sofridos. Talvez. Mas três é um golo, ou seja, as épocas são muito parecidas. O Porto só tinha mais equipes diferentes. São muito parecidas. Só nos empates é que não. Então digamos que havia aqui também uma espécie de... Agora eu digo uma coisa, nós passamos aqui o ano todo a dizer que o Porto tinha uma equipa fraca, uma equipa limitada. O treinador do Porto não valia nada. Ao contrário, o Benfica jogava bem, tinha uma grande equipe, tinha soluções, o treinador do Benfica era excelente. E chegamos ao final do campeonato com este cenário. Eu digo assim, e pergunto, se o Porto tivesse uma grande equipe, para o nível de Vilas Boas, uma grande equipe, um grande treinador, o que acontecia? Acontecia o que acontece. É esses anos a gente acabar a 20 pontos do Benfica, à frente. Achas mesmo? Sim. Não, não. Não, não. Então achas... Não, não. Então vocês têm uma grande equipe. Nós temos uma equipe. Mas achas que é assim? Não. 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 Isso só faz sentido, isso só faz sentido, aliás, o Benfica só podia ter melhorado, é por um dos impactos que se deu ao longo da época, porque o resto era só vitórias. Acrítico. Acrítico. O Benfica não, o Benfica não, o Benfica não poderia ter feito muitos jogos, o Benfica que foi superior. O Porto também não, o Porto, o Porto jogava mal, o Porto não tinha equipa, e o Porto no fundo... Não, tu passaste época, estou a dizer que o Porto era o braçador, não venhas com a história. Aliás, o Benfica era, depois eram os passarinhos da Ribeira, depois eram os passarinhos da Ribeira, e depois... Não foi a época toda, e estás perfeitamente com o Benfica. Não, não foi com isso, não. Ah, olha, olha, a posse da bola e não sei o quê... Vamos lá ver uma coisa, enquanto é o do Barcelona, eu não falo à toa, e eu consigo trazer aqui depoimentos de Vitor Serco, o diretor da bola, e eles é que falam com o Porto, neste momento é quem é que mais disse melhor ao Barcelona. Não dá, não, não dá, não, num outro momento, até isso pode ter acontecido e podem ter associado esse momento à estatística. E agora, com certeza, quem é que vai ganhar o campeonato em princípio, quem é que vai ganhar, quem tem melhores possibilidades ganham o campeonato. Claro que o Porto, que as flores jogaram o campeonato. Em princípio, quem tem melhores possibilidades ganham o campeonato, o futebol Clube Porto. Não sei. Não terá sido por causa da posse de bola? Não sei. É, claro que é, agora é indiscutível. Oh, Rui, você também achava que era o Benfica. Não sei. Quem é o favorito? Acho que o fato da sorte, não é quem é o campeão. O Porto só depende dele, o Porto só depende dele. O Porto só depende dele. Neste jogo, não. Neste jogo, não, mas já tiveram antes. Não. Mas foi decidido neste jogo. Ah, desculpa. Mas há dúvidas que o Porto é o favorito para ganhar o campeonato. Claro que é. Oh, Rui, neste momento, o Porto é tão favorito para ganhar o campeonato como era o Benfica, a semana passada. Não, não. Não, só falta um jogo, só falta 90 minutos. Só falta jogares com o Passos Ferreira. Hã? Só falta jogares com o Passos Ferreira. E a semana passada o Benfica faltava jogar com o Porto. Eu volto aqui a avisar. Eu volto aqui a avisar. E dois a oito estaremos aqui para analisar o que eu estou a dizer. Mas, mas, o mesmo que disse contra o Málaga. Sim. Vocês iam lá ao Málaga a pensar que eram falvas contadas e saíram lá derrotados. São completamente incomparáveis. Vais ao Passos Ferreira a achar que vai ser um jogo fácil. Porque o Passos Ferreira não tem nada a perder. Porque o Porto e o Passos Ferreira até são vizinhos. Esportivas. Claro quanto ganha. Sim. Calhou bem. 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 Não tem mais nada. O mais importante é que o treinador resolveram o jogo. Está bem. Mas o treinador não tem mais nada. Não interessa. Isso para mim não é estar bem. Mas foi. Mas os jogadores que ele mete não têm que ter nome. Oh Rui. Também está. Só para terminar. E mais importante ainda com o treinador. É a equipa. O Porto lutou-se claramente contra o Braga na Taça da Liga. Foi eliminado porque o Braga estava a jogar melhor futebol que o Porto. Quis mais. Quis mais. É melhor. E contra o Passos Ferreira acho que se vai passar a mesma coisa. Ou seja, o Porto vai a jogar o Passos Ferreira. Vai dar um hito. Vai a jogar aguerrido. Vai. Vai. Vai saber. Vai saber. Vai saber. O arco vai ter um papel fundamental. Se o arco começar a não deixar que o Passos Ferreira jogue para o Porto tentar marcar o golo vai ser mais fácil. Mas se o arco for isento e deixar jogar o Braga. Será o Braga outra vez. Não sei. Acho que o Passos Ferreira tem grandes possibilidades de ganhar ao Porto. Porque neste momento está a jogar melhor futebol. Está muito mais motivado que tem mais equipa. É. Está a fazer ele. Vítor. E tu? Os dois também têm bem? Eu acho que eles vão trazer duas mozinhas terceiras. Vivem todos contentes por aí. Eu acredito que ainda dão um favoritismo para ganhar o Benfica. Como é que o Benfica, por exemplo, ao longo da época, também foi aqui falado muitas vezes que o Benfica joga com dois pontas de lance, tem um sistema de jogo muito ofensivo. Por isso é que se feria mais golos que o Porto. Estou-se aqui a falar muitas vezes. E como é que, por exemplo, neste jogo, praticamente não chegou à Baleza do Porto. Vamos lá ver uma coisa. Basta a ver que o Cardoal só entrou aos 72 minutos. Praticamente. Vamos lá ver uma coisa. O Benfica... O Benfica também pagou a fator, e isso os... Disse-o antecipadamente que a equipa que se disse mais cedo da Europa tinha mais hipótese a ganhar o campeonato. Ele disse isso. O Benfica estava preparado para jogar de dois em dois dias. Ele disse de todos os dias. Disse tanta coisa. Disse tanta coisa. O Benfica não percebe nada de futebol, porque é assim, há de dizer qual é a equipa que joga de dois em dois dias. Mas porquê que o Doutor Adorno te vem dizer isso? Se cavar para dizer que eu é que sou mestre ou que eu consigo formar uma equipa treinada de dois em dois dias? Mas porquê que o Doutor Presidente vem dizer que só fala de arbitragem é que é burro e no dia seguinte está a falar dos árbitros? Pois, porque é burro. Porque é burro. Pois, está a saber. Mas é que é burro, Doutor. E tal. Mas eu não tenho sentido. Ele está a falar para os jornalistas, como tu sabes. Então estás a dizer que foi burro também, que tem dito isto. Que calhar foi. Bem, eu não sei sim. Eu nunca disse que ele era muito inteligente. Cuidado. Ele vem dar, ele vem dar uma... Nesta altura ele vem dar uma ideia de supremacia do Benfica. Mas tu estás a querer dizer que não tem influência? Não, mas aqui também... O Benfica está neste momento em três frentes, não teve influência. Tem. Vocês não descansaram, não tiveram tempo para preparar muito melhor o campeonato. Com amanhã vão chegar com meio-dia. Com amanhã vão chegar com meio-dia. E eles só tinham aquilo para se concentrar. Mas o pessoal com um ponta-de-lança foi por cansaço? Não. Foi uma questão tática. Claro. Eu continuo a dizer que o problema não foi o jogo do Porto para mim. O de Estoril para mim é muito mais grave que o do Porto. Claro. Estás a jogar em casa e não podia perder pontos de costura. Vocês continuam a insistir com o jogo do Porto. Mas tu achas que os jogadores do Benfica estão cansados, hein? Eu? Sim. Aixo. 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 Não só. Amanhã vais chegar com um equipo que tem mais 14 jogos oficiais nesta época com o Benfica. Mais 14 jogos. Faz quantos minutos são? Não queiras comparar primeiro campeonato... Estás a falar do campeonato mais competitivo do mundo. Segundo equipa que o Chelsea tem. Terceiro. Não tem nada a ver. Não. Não. Não queres comparar o Benfica com o Chelsea. Não. É só comprar o Chelsea. Inglaterra joga-se duas e três vezes por semana. Só equipas que estão atuadas a jogar duas vezes por semana sempre. É que é um ritmo. Tem planos de treino muito mais adequados para esse tipo de competição. Sim. E para eles jogar mais um jogo a meio da semana não implica tanto desgaste quanto tem. Mais setores de jogos a final da época. Não. Não é bom. Tem uma cultura de jogo muito diferente. Mas o jogador português não podia fazer isso? Até os 10. Até os 10. Até os 10. O Jesus o que quis dizer foi que o Benfica podia jogar perfeitamente em contra. O Jesus o que quis dizer foi que se tivesse muitos jogos era bom que tinha a equipa a jogar e conseguia saber qual era o jogador para jogar bem com a principal. Eu acho que fez isso. O que o Jesus quis dizer foi contrariado é o que ele tinha dito antes. percebes porque não pode ter outro discurso. Vai com o discurso do cansaço. Queres. Não é? Sim. É um discurso que na altura nas três tribunais ele não pode ter. Mas o que é que ele agora já justifica? Diz que isto é o preço a pagar de estar em três frentes? Opa porque ele sempre disse isso. Ele já disse isso há muito tempo. E agora vou dizer uma coisa. Amanhã acredito-me que não haja cansaço. Porquê? Porque são jogos completamente diferentes. É o teu motivação. Os jogos do campeonato. E a jogar contra equipas mais fracas. Não porque tu estás à espera de um bom resultado. Porque o Chelsea... Não estou à espera de um bom resultado. Estou à espera de que seja uma grande final e estamos a falar num jogo que é visto por todo o mundo. Tenha um impacto completamente diferente e para o próprio jogador deve ser... Nada disso é novidade para mim. Nada disso é novidade para mim. Ah, pronto. Gostava de saber... Gostava de saber... Gostava de saber... És muito presuncioso. Gostava de saber, ó Vítor, se caso o Benfica perca amanhã a Taça da Liga... Ou aliás, a Liga Europa... A Liga Europa. A Liga Europa. Para olhar a cabeça... A Liga Europa. Tudo foram eles que perderam. Perante o campeonato, perdendo a Liga Europa, achas que Jesus tem lugar no Benfica? Eu acho que sim. Agradava-te a ideia de... Não é mais o mesmo. Quase, quase, como alguém lhe disse. Está bem, mas há de chegar o dia. Assim, o Ferguson teve 20 ou 30 anos e ganhou metade dos campeonatos. E nunca foi despedido. E ganhou... Os adeptos do Benfica... Vitor, eu acho que tem uma diferença... No vosso clube, de certeza absoluta. Porque no vosso clube, o treinador, se for campeão, vai ser despedido. Estás a perceber? Não, não, não. Então, tu aceitas com naturalidade o Benfica ser campeão de 4 e 4 anos? Ou 5 e 5 anos? Para ti é normal isto? Não, não é normal. Mas também não aceito estar a despedir o treinador. Porque é assim... Porque no fundo fez uma grande época. Levou-nos a 3 finais... Se o Benfica perder amanhã... Eu acho que se o Benfica... É uma grande época. Perder amanhã... Chegar à final para mim já tinha... Se o Benfica perder amanhã... Continuar sendo uma grande época do Benfica? Em primeiro lugar, tudo depende como o Benfica perca. Eu acho que... Não, não, não. Não, não. Enfim, o Benfica pode perder, não jogar nada e levar 5 ou 6. Pode ser roubado e perder um zero. Portanto, tudo depende como o jogo corre. Primeiro lugar. As finais são para se ganhar, pá. Exatamente. As finais são para se ganhar. Estes senhores perderam a Taça da Liga... A época, a meu ver, foi uma desgraça. O ano passado o Sporting chegou à final da Taça de Portugal e foi à meia-final da Liga Europa. Para mim foi uma época desastrosa. Evidente. Se o Benfica não é boa... Ganham 0. 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 Tem épocas medianas. Nos últimos anos, qual a foi a melhor época no Sporting de jogar? Não... Tu diste que é�zingo Goodporting de jogar melhor. Quando extract helpsώ... Foi 2002, 2003. Para 2006 aí, Rosanna. Eu quero apreselar uma pergunta... Não, acho... O Sporting perdeu todo no ano e foi uma muito má época. Foi bem, uma má época. Então o que é que achamas é esta época de Sporting? Estes péssimo. Uma… uma muito má, uma miserável, uma desastrosa... Mas como é que preferes? Prefés a má? Nael … eu não vou dizer que seja a melhor, mas uma das melhores, quando eles sejam campeões calhar, mas para mim naquela época o Sporting jogava muito maior, quando ele foi à final a taça UEFA, e quando o Benfica ganhou o campeonato contra ele, ok. Mas também é, aqueles todos os anos subiu só. É claro, falta de sorte, porque às vezes não quer dizer amanhã tens uma final, e muitas vezes nem sempre é a melhor equipa em campo que a ganha, como tu sabes, há fatores, as finais para mim resumem-se numa coisa, é, dos fracos não reza a história, ninguém se lembra quem são os clubes vencidos nas finais, ninguém se lembra, vocês têm dois discursos, desculpa lá, olha, tu num tipo, quando estás à final, quando estás à liga, desculpa lá, quando estás à liga, desculpa lá, quando estás à liga, desculpa lá, quando estás à final, na taça da liga, disseste assim, o que interessa é estar na final, o que interessa é ir à final, o pessoal que está na final, quem lá merece estar, blá 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 blá, quando estás à liga, desculpa lá, uma coisa é desvalorizar-se, se tem a presença numa a final da Europa, não se pode desvalorizar, o Benfica tem muito mérito e lá está, é resultado de muito esforço para lá estar, o que conta realmente é quem ganha, o que conta é quem ganha, porque quem perde esquece, 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 o Benfica perde muito se não ganhar a final, mas não perde tudo, a montra da final, lá está o problema, se o Benfica joga bem e peca, a valorização dos jogadores vai ser igual, se é sem ganho, o Benfica estamos a falar nada, estamos a falar numa montra, estamos a falar na valorização dos jogadores, o Benfica ficando em primeiro ou em segundo é igual, no campeonato, só que apenas um é campeão, mas o importante não é isso, nem no campeonato é importante, é isso, o importante é não ficar interessei para não ir às pré-eliminatórias. Sim, sim, claro. Porque o primeiro é o segundo e acesso direto, que é o que os clubes querem, é o Guido. Ó o Vitor, até para lá agravando que o campeão tem que pagar prémios do campeonato, não é? Agora, agora, Pedro, para ti só te queria fazer uma pergunta, eu não te importava, mas que o Porto tivesse todos os anos na final da Liga dos Campeões, de certeza. Liga dos Campeões? Sim, mesmo que não agravando. A perder não custava. Não. A Liga dos Campeões é outra história. Eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se é outra história. Eu não sei se é outra história. Eu não sei se é outra história. É sempre a somar. Os prémios ganham a ver. Os prémios ganham a ver. Estamos a falar com o Monta, com o Preciso para o clube. Sim, claro. Tem mais Preciso. Tem mais Preciso e a Liga dos Campeões também. Vitor, como adepto, nunca hei de esquecer a final da Taça das Taças 184. E era miúdo. E não nunca mais me é de esquecer. Foi a única final que perdemos. Nunca me é de esquecer daquela final. Ainda basta muito perder o final. Ainda basta perder o final. Ainda basta perder o final. Ainda basta perder o final. Mas olha, custava-me muito mais ter eliminado por o Málaga logo na segunda. Não, não. Da Liga dos Campeões. Pedro, nós vimos há uma semana ou duas semanas o Vitor Pereira em conferência de imprensa a dizer que o campeonato estava entregue. Sujinho, sujinho, sujinho. Sujinho, sujinho, sujinho. Portanto, o campeonato da falsidade, da falsidade e tal. E este jogo, o facto agora do Porto ter passado à frente, elimina tudo aquilo que ele disse? Não, claro que não. Nunca. Já limpo. Ele não pode branquear isso. Podemos chamar isso? Que é uma falta de caráter? Não, não. Como é que definias, digamos, ele assumiu que este virar… Isto é uma estratégia. Isto é uma estratégia. Isto é uma estratégia. Qual era a estratégia do Vitor Pereira? Não, não explica-me então. Foi o ano passado ter chegado ao final do jogo do seu Vicente e ter atirado a toalha ao chão. Meus senhores, faixas para o Benfica. E aquilo virou. E o ano passado, este ano, fez a mesma coisa. Meus senhores, querem as faixas? Brinquem lá as faixas aos senhores e nós, pronto, atiramos a toalha ao chão. Isto é que estou numa estratégia. E virou outra vez. E ele disse, e ele disse na França e a Prensa, a minha estratégia que adotei deu resultado. Agora interpretem como vocês quiserem. Ok, olha, desculpa lá. Eu interpreto isso. Só uma pessoa pouco inteligente, só uma pessoa pouco inteligente é que percebe aquilo é estratégia, aquilo é natural, aquilo saiu, foi uma justificação que ele teve que arranjar… E este ano e outra vez… 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 Deu razão ano passado e este ano e outra vez… E agora vai dizer que é a estratégia, por amor de Deus… Se funcionou ano passado, se funcionou este ano… Olha, como é ridículo armar confusão em Trabal com os jogadores de Benfica e depois me pedir desculpa, ah, eu sou assim, me armo muito, também é ridículo… E está tudo bem… Também é ridículo, não é? Também é ridículo, não é? Exatamente, aquela conferência de imprensa… Eu até pensei que o gajo queria assinar para o Benfica… Qual? Eu nunca vi… Qual? A conferência de imprensa dele depois do jogo… Para o jogo… E eu disse, este gajo quer ir para o Benfica, nunca ouvi o tal manso, cara… A pedi desculpa, e não sei o quê… E o Benfica é uma granquinha… Mas eu vou dizer uma coisa… Vitor Pereira… 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 acho que merece, no Porto não, no fundo, eu gostava que ele tivesse sucesso no futuro. No fundo ele viu-se perdido, quando viu o campeonato perdido e disparou, enfim, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Estava a arranjar o argumento para perder o campeonato. Isto é a falar para os sócios e para o presidente. Mas conseguiu? Não conseguiu nada, não conseguiu nada, enfim é que não conseguiu ganhar hoje. Não conseguiu? Quer dizer, o Porto ganha os jogos e ele não consegue? Não, não é isso. Com esse discurso, com essa destaque... Não conseguiu absolutamente nada. Não conseguiu. O Benfica que não conseguiu ganhar o Estoril e o grande obreiro de toda esta primeira volta é o Estoril. Ele a dizer que sabia que o jogo com o Estoril que já estava perdido... Curiosamente. Curiosamente. É o chamado choradinho que você sabe fazer tão barato. De facto, quem virou isto tudo ao contrário foi nem foi o Porto, foi o Estoril, com um empate conseguido na Luz, por mérito, por muito mérito. Pelo que até era, digamos, uma filial, segundo alguns comentários aqui do Norte, uma filial do Benfica, aquilo era que tu falas contadas que ia... Não foi estratégia, foi estratégia. Não foi? Isso é que foi estratégia, não foi? Não sei, terá sido. Também pode ser que for a Assos Ferreira com um filial que está meio zinfar. Também dizia que é uma filial... Eu dava aqui a parecer que neste momento o Benfica tem 80% de favoritismo para ganhar o campeonato. O Porto só tem 20% porque o Porto tem que ir a Passos Ferreira, não é? Não, não. E já agora? É o terceiro, é o terceiro. É o terceiro, é o terceiro. Pronto, é o que está a parecer que o Porto só tem... É o terceiro, não está a falar... Vieça aqui que o Porto ia ser campeão, ia ganhar no último jogo com o Benfica… Grava, grava, vai ser campeão. Gol do Lietzha. Não foi do Lietzha, mas foi a Passos do Lietzha. De qualquer forma, gostava de realçar num jogo de tamanha importância, onde se discute um campeonato uma época inteira, entre os dois maiores clubes nacionais, penso eu, até o mesmo momento, acho que foi um jogo de muita correção, quer por parte dos jogadores, quer por parte dos dirigentes. Houve aqui um, digamos, qualquer, do árbitro, das clarações, quer no pré-jogo, no pós-jogo, enfim, houve aqui um clima muito favorável, é que as coisas corressem todas bem, isso foi algo de novo, não sei, como não sei, como não falares, o Porto devia estar a preparar alguma, no caso de perder, devia estar a preparar alguma, sempre, claro. O que foi? Claro, claro. Inclusive, o que eu me recordo, eu não me lembro, não me lembro do ouvir o Pinta-Costa antes de ser, boa sorte, boa sorte para o Benfica, será a música, será a música ou, eu acho, eu acho que ele já está naquela fase do Alzheimer, eu sei que nos dói, dói, doê-los mais, o gol do Kelvin, doê-los, as aclarações do Pinta-Costa, ui, para muitos Benficaís, os mais antigos deve ter doído tanto. Não deixa de ser curioso, eu dei uma voltada um bocadinho ao treinador, a questão do treinador, temos o, a grande exceção foi o lado do Benfica, digamos, tem um treinador mais ou menos seguro, desejado, e o Porto foi o grande viturioso e tem um treinador indesejado, não é? É curioso, é este futebol, não é? O Porto é que está no mar, mas tem uma corrente que o leva e quase não precisa de... Tiveste treinadores, vituriosos, isto é assim, o contrato com o Vitor Pereira termina no final da época, ou seja, o Porto ou renova ou acaba ali a ligação? O Porto, o Vitor Pereira dá a sensação que já teve descrito treinador há muito tempo atrás, não é? Mas repara uma coisa, o Porto teve treinadores, o Porto teve treinadores na história que ganharam dois campeonatos e saíram a seguir a ganhar o segundo campeonato. Portanto, eu não vejo que daqui seja o melhor mal ao mundo, pois, mas há treinadores que saíram, vou ouvir as ruas porque há... Mas a nível europeu, a nível europeu, o vosso desempenho tem sido desastroso e o Porto tem perdido imenso dinheiro. A nível europeu, o Vitor Pereira dá a nível nacional até para ganhar o campeonato, mas a nível europeu foi um desastre, um desastre. Porquê? Porque não ganhou nenhuma competição europeia, fez fraca figura, fez fraca figura e não ganhou dinheiro, e não ganhou dinheiro para o Porto, certo? E o Porto tem que ganhar o dinheiro. Vai dizer isso à cidade do Porto. Olha, chegámos já ao final da nossa primeira parte, portanto, vais fazer aqui um pequeno intervalo, voltamos já dentro de alguns meses. Então, até já. Começamos a fumar o cigarrito no instante. Tchau, tchau.